Com o técnico Paulinho Cobayashi. Cobayashi, finalizando hoje esse empate que, na minha opinião, serve e vai fazer diferença no final. Na verdade, nós gostaríamos de ter conquistado a vitória, né? Infelizmente, nós não conseguimos, mas eu entendo que se nós tivéssemos conseguido sempre um ponto fora de casa, nós não estaríamos nessa situação. Então, é um ponto que lá na frente pode nos ajudar. Falei para os atletas. Estão de parabéns também pela luta, pela entrega. Nós conseguimos fazer um jogo diferente dos outros. Poderíamos ter saído com a vitória, infelizmente, nós não conseguimos. O Ferrové é diferente que teve mais chances do que o seu adversário. É, nós tivemos a chance. Pelo que me falaram, também teve a relação do pênalti. Então, são coisas que a gente fica triste com tudo isso. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Esses jogadores estão se entregando. Todos eles entendem que nós precisamos tirar o time dessa situação. E essa entrega deles, você pode ter certeza que vai ser daqui até o final, para que a gente possa tirar o Ferroviário dessa situação de zona de rebaixamento. Um time com três zagueiros. Explica o que você quis hoje com três zagueiros. Bom, na verdade, às vezes as pessoas entendem que três zagueiros é um time defensivo, mas nós tivemos um volume de jogo maior. Nós jogamos, tivemos chances lá na frente. Então, a gente coloca os três zagueiros para dar liberdade para os dois laterais, para que eles possam chegar no fundo. Os dois beiradas também chegam com bastante frequência na frente. Então, esse é o intuito que a gente tem para fazer com que a nossa equipe fique um pouco mais ofensiva e também segura a taxa. Próximo jogo com o CCA. O CCA que perdeu hoje para o Clube do Remo, que teve um jogador expulso. O que a gente pode esperar do Ferroviário contra o CCA no sábado? Bom, essa entrega que teve, também vamos nos entregarmos no jogo de CCA, um jogo decisivo, um jogo de seis pontos. Eu sempre tenho pedido para a torcida nos apoiar. Então, peço para que eles nos apoiem, nos ajudem, vá ao estádio, incentiva os nossos jogadores, porque isso daí faz toda a diferença. Então, a gente está pedindo para que o torcedor venha ao estádio para nos apoiar e os jogadores estão cientes e conscientes que nós precisamos fazer algo a mais, principalmente para conseguir os três pontos dentro de casa. O senhor não acha que o ato do jogo pecou na história da distribuição dos cartões amarelos? Com dois minutos, três minutos, o Igor Dutra já tinha tomado o cartão. É, foi o que eu falei para ele e para o quarto árbitro, né? Acaba deixando a nossa equipe toda pendurada. Eu tive que tirar o Igor também no final, porque eu já estava preocupado, estava tendo muitas jogadas ali pelo lado dele. Eu tive que trocar justamente para não perder nenhum atleta. Tentei colocar o Naldo também por dentro para não ter o confronto toda hora com o atleta deles, né? Isso daí foi situações que nós tentamos para que a nossa equipe não perdesse. O jogador, graças a Deus, nós não perdemos. Só podemos perder agora, infelizmente, um atleta no banco. Então, isso daí atrapalha um pouco todo o processo, mas eu entendo que a nossa equipe está no caminho certo. O Ferroviário é hoje diferente, brigador, que brigou por toda a bola e que não saiu com resultado de vitória por pouco. É, aquilo que eu falo, todos os atletas estão se entregando. Estamos conscientes que precisamos fazer algo mais e eles estão fazendo dentro de campo. Estão se entregando, estão vestindo a camisa, aquilo que eu falo para eles. O Ferroviário é luta, é guerra, é vontade, é querer tirar dessa situação que se encontra. E eu tenho certeza que eles já vestiram a camisa de forma bastante consciente que nós precisamos fazer não só parte técnica, tática, e sim a disposição, a vontade, ser aguerrido, competir para que a gente consiga os nossos resultados. O Ferroviário ganhou um ponto e chegou a 12. Fazendo as contas, tem três jogos em casa, nove a disputar. É por aí, ganhando os três jogos, livra? É, nós não podemos pensar só os jogos em casa, né? Agora, você vê que nós fizemos um jogo diferente fora de casa. Os jogos dentro de casa é obrigação. Então, nós temos que fazer com que os resultados venham dentro de casa. Por isso que eu peço o apoio. E fora de casa, nós não podemos deixar de pontuar. Então, são adversários difíceis também daqui para frente, mas nós não podemos deixar de pontuar, independente do adversário. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vi grandes jogos do Ferroviário fora. Contra o Botafogo da Paraíba, hoje aqui em Aracaju. Em casa, o Ferroviário ainda não fez uma grande partida. Venceu o Floresta, mas tem que jogar bem. Venceu o São José, tem que jogar bem. Por que o Ferroviário consegue jogar, às vezes, muito bem fora de casa e não em casa? É, eles vençam o Londrina. Então, assim, são vitórias dentro de casa. Por isso que eu falo do apoio do torcedor. Eu sei que jogar dentro de casa, quando você é pressionado, dificulta bastante. Por isso que eu peço o apoio do torcedor. Quando você joga fora de casa, talvez você tenha um pouco mais de tranquilidade. A cobrança é do time adversário. Nós jogamos bem também contra o primeiro tempo do Atletique. Então, assim, são jogos que a gente sabe que precisamos pontuar mesmo fora de casa. E dentro de casa, se não jogar bem e conseguir os três pontos, para mim também está igual. O que eu preciso é somar os três pontos para tirar o time dessa situação que se encontra. Pergunta final. Dá para escapar, não dá para ouvir? Eu tenho certeza que a gente vai buscar essa saída aí da zona de rebaixamento. Então, eu vou trabalhar bastante. Tenho me entregado muito no dia a dia. Os jogadores também estão incumbidos de conseguir tirar a equipe dessa zona de rebaixamento. Então, pode ter certeza que luta não vai faltar. E eu acredito bastante.